Foi sentado ao seu redor Assim eu passava as horas com brincadeiras sadias Ouvindo a vovó, comprando lenda, prosa e fantasia Onde vai, senhor Zorrino, com tamanha galonqueada Vou levar água de cheiro para minha namorada Não vá lá, senhor Zorrino, que tem lá uma cachorrada O que me importa, eu vou cachorro Se eu peleio em bobo roada Abra a porta, minha mãe, ligeiro senão eu morro Venho vindo lacranado das mordidas dos cachorros Abra a porta, minha mãe, ligeiro senão eu morro Venho vindo lacranado das mordidas dos cachorros Hoje é tudo diferente, uma zoeira verdadeira Não respeitam mais a gente com versos de bagaceira O que era bom é antigo, estar nas redes é o certo Nas telas vem quem tá longe, mas distanciam de perto As drogas tomando conta, os jovens vão se matando Sem vergonha tem de sobra que até já teve exportando Os homens se apequenaram, junto perderam valor Se não der um soprenasso, vou sobrar ao corredor Abra a porta, minha mãe, ligeiro senão eu morro Venho vindo lacranado das mordidas dos cachorros Abra a porta, minha mãe, ligeiro senão eu morro Venho vindo lacranado das mordidas dos cachorros Abra a porta, minha mãe, ligeiro senão eu morro Venho vindo lacranado das mordidas dos cachorros Abra a porta, minha mãe, ligeiro senão eu morro Venho vindo lacranado das mordidas dos cachorros Abra a porta, minha mãe, ligeiro senão eu morro Abra a porta, minha mãe, ligeiro senão eu morro E aí, porra a porta, minha mãe, ligeiro senão eu morro